Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo um pouquinho diferente, né? Tô aqui com as bebês, aqui vou gravar na sala, porque hoje eu vou gravar colando imã nas chupetas. Gente, fazia tempo que eu queria gravar isso, fazia tempo que eu tinha comprado algumas chupetas, outras eu ganhei, e tava esperando as imãs chegar. Então agora que chegou, vou colar, né? Comprei um pouco até a mais também pra fazer lacinho de cabelo pras bebês. Inclusive, eu vou tá gravando pra vocês depois, é... florzinhas de cabelo com imã, né? No caso, pra tá colando na cabecinha da Camila, porque como vocês sabem, tanto a Melissa como a Lari não tem imã na cabeça. Então, vou tá fazendo um... e a Melissa e a Camila é um pouco maior, então eu fiz uns lacinhos, umas coisinhas diferentes pra tá colocando na cabecinha dela, tá bom? Mas isso fica pro próximo vídeo, gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, e se você já é inscrito, dá o like também, ok? Lembrando que meu canal é pra todas as idades, desde o bebê até o idoso, ok? Vamos ao vídeo, um super beijo. Ah, e tem novidade. Hoje tem... a partir de hoje nos vídeos tem beijinho pra quem deixar nos comentários. Quero beijinho, tá bom? Aí nos próximos vídeos eu vou colocando. A partir de hoje já tem beijinhos pra vocês no final do vídeo. Vamos ao vídeo. Beijo! Então, aqui eu já coloquei aqui na sala, já vou tá gravando aqui pra vocês, né? Como eu falei. Aqui tá a Laricinha e a minha Camila linda. Mas eu vou começar com a Melissa, tá? Que já tá ali na mesa comigo e eu vou tá mostrando pra vocês, vou começar pelas chupetas dela. Então, vou mostrar aqui o look da Lari, que tá aqui de bode de sainha, com a naninha, mas já tá mimindo pra variar. E a Camilinha aqui, que tá aqui sentada, prestando atenção em tudo, ó. Olhando pra vocês. Manda beijo, filha? Não, gente, ela não quer mandar. Vai tá aqui todas de mini também. Tá bom? Eu já volto mostrando as chupetas e a Melissa pra vocês. Até já, meninas! E com a Melzinha, né? Já comecei a cortar a primeira parte, a primeira chupeta a ser feita. Vai ser essa aqui, tá bom? Já cortei, ou seja, usei essa tesoura aqui afiada. Vamos lá, que eu quero dar uma vizinha pra vocês. Tesoura, quem cuida é um adulto. Então, quando vocês forem fazer a chupetinha do bebê de vocês, forem tá colando imã, vocês pedem ajuda do pai, mãe, tia, avó, ou um responsável que estiver aí com vocês pra tá cortando, porque tesoura na mão de criança é muito perigoso, tá bom? A Giovana vai tá aqui me ajudando e agora ela vai colocar na boquinha da Melissa pra ver qual lado é o imã. A primeira chupeta que vai ser vai ser essa, né? Já cortou e agora vai tá medindo na boquinha da Melissa. Pra ver qual lado é o imã, gente. O imã tá aqui, ó, parece grande, né? Tão pequenininho, vocês não tem noção. Ó, pra tá medindo qual lado certo. Então, agora ela já sabe, ela vai tá colando com cola quente. Não sei se dá pra vocês verem, deixa eu baixar um pouco mais a câmera. Bom, já mediu lá, ela já sabe do lado que tem que pôr, tá? Ela vai pôr sem queimar o dedo. E ela também vai pôr cola aqui na parte da chupeta. Ela põe tanto no imã como aqui na chupeta. Que é muito mais fácil pra estar fazendo. Eu vou ajudar, vou segurar aqui pra ela. Gente, eu sempre, eu sou adulta e sempre me queimo um pouquinho meus dedos porque eu não mexo com cola quente. Imagina uma criança. Então, por isso que tem que ter o auxílio de um adulto. Agora ela colou e ela vai segurar um pouco com o dedo. Que é muito mais fácil. E não vai medir na boquinha da bebê agora, porque tem que esperar secar um pouco. Tá bom? Enquanto isso, eu vou cortando mais bico das outras chupetas e eu volto mostrando pra vocês se essa daí já ficou na posição certinha. Até já, meninas! Bom, meninas, já cortei mais uma aqui, ó. Como eu falei, tava cortando bem rente. Pra vocês verem, ó. Tá bem rente, tá? É aquela que eu tinha falado. E a Giovana vai mostrar como ficou bom na boquinha da bebê. Essa é da pituca, tá? Que foi que ela colou. Ó, ficou perfeita na boca da Melissa. Na posição certa, ok? Isso, gente. E aproveita e dá o like, hein, quem não deu ainda. Então, agora, vou começar a colar essa daqui. Vou posicionar a câmera de novo, que ela vai colocar o ímã nessa também. Mais um ímã. E eu já vou começar... Eu já tenho mais uma cortada aqui. Vou pegar mais uma pra cortar. Que é essa daqui. Ó, que fofura é essa, gente? Vou cortar aqui pra vocês verem. Como você já virou a Giovana colando, por isso que ela não tá mostrando agora. Então, agora eu tô mostrando eu cortando pra vocês verem como que fica. É meio complicadinho. Por isso que eu falei que precisa ser um adulto, tá? Porque se você corta com a tesourinha comum, que nem eu tinha pegado essa tesourinha aqui, escolar, você corta e não fica rente. Ó, pode ver? Até com a minha tesoura sobrou um pedacinho, ó. Ó. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Com essa de ponta, de costura, eu venho aqui, ó. E corto bem os cantinhos, porque tem que ser bem rente. Senão, não fica. Eu já tentei deixar esse pouquinho aqui, colocar o ímã e o negócio cair. Soltar. Então, passa muita raiva. Eu vou cortando mais e volto mostrando pra vocês já todas prontas, tá bom? Até já, meninas. Ó, pronto. Cortei bem mais. A Giovana também já colou. Né? E agora, ela vai testar na boca da Melissa. Deixa eu posicionar de novo a câmera. Pronto. Pronto. Também ficou boa, gente. Então, daqui a pouco, eu volto mostrando todas prontas pra vocês, tá bom? Pronto, meninas. Agora é a vez da Camilinha. E a Giovana já fez a primeira chupetinha dela, que ela vai estar mostrando pra vocês. Olha que linda. E essa aqui é a diferença dela. Mostra a argolinha. Que encaixa, gente. É uma gracinha, ó. Ou usa assim, ou usa tipo assim, sem argolha. Ai, que chique. Adorei. Agora a gente vai estar colando a dela. Todas as dela. A da Lari. E depois eu mostro todas pra vocês. A Larissa eu não vou estar mostrando aqui. Por quê? Porque é o mesmo lado da Camila, tá bom? Ó, como ficou linda. Uma pitiésia, gente. Ficou linda, mamãe. Isso, gente. Ficou jóia, como a Giovana disse. E lembrando que tem que dar o like, hein? Daqui a pouco eu volto, meninas. Eu vou mostrar pra vocês a chupeta pronta. Eu tô aqui com a minha Camila linda da mamãe, pra finalizar o vídeo, né? Vou mostrar pra vocês aqui a chupeta pronta na mesa. Peraí, só um minuto. Aqui, todas as chupetas prontas. Ao total foram 12 chupetas, né? Que eu e a Giovana colocamos imã, né? Das três bebês. Da Camila, da Melissa e da Larissa, tá bom? Agora, antes de eu finalizar o vídeo pra vocês, eu quero mostrar uma coisinha. Essa aqui é a caixa de chupeta dos bebês, né? Uma caixa de madeira que eu ganhei de uma amiga, né? E aqui eu guardo todas as chupetas que já estão aqui. Mas aqui tem uma coisinha diferente, gente. Essas chupetas vão... Deixa eu tirar aqui sem vocês verem. Pra eu estar mostrando. Pronto. Aqui são todas as chupetas que ela já tem com imã, tá? Todos estão aqui. E agora eu vou acrescentar essas 12 também. Mas agora deixa eu pôr de volta nessa caixa que eu tirei. Sabe o que tem aqui, gente, nessa caixa? Deixa eu mostrar. O que será? Gente, olha. Olha. Gente, o que é isso? O que é isso, meninas? Então, né? É só uma dica? Deixa no ar, gente. Deixa no ar. Deixa no ar. Ai, ai, ai. Então foi esse o vídeo, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Um grande beijo meu, da Camilinha, da Mel e da Lari pra todas vocês. Tchau. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Vou deixar a lista de beijinhos pra todas vocês que me pediram no final do vídeo, tá bom? Tchau, meninas. Tchau, meninas. Obrigado.